Arboleda foi desfoque do São Paulo no empate contra o Internacional na última quinta em Criciúma pela oitava rodada do Brasileirão. O jogador ecotiriano, entretanto, não preocupa para o clássico de domingo contra o Corinthians em Itaquera. Arboleda viajou com a delegação para Criciúma, mas sequer ficou no banco de reservas devido a uma bolha no pé que o tirou do jogo contra o Cruzeiro no dia 2 de junho no Morumbis. Tamanho era um incômodo. Por causa dessa bolha no pé, Arboleda não conseguiu treinar na semana com seus companheiros nos últimos dias, sendo poupado em determinadas situações para que o problema não se agravasse ainda mais. Por não ter tido a mesma preparação que os demais jogadores do elenco, Arboleda acabou sendo poupado pela comissão técnica na partida contra o Internacional, até porque é titular absoluto e em sua presença será indispensável no próximo compromisso do São Paulo contra o Corinthians fora de casa. A avaliação interna é que o jogador até tinha condições de jogo para encarar o Internacional, mas não da mesma maneira que seus companheiros. Assim, coube a Diego Costa aproveitar a oportunidade para mostrar ao técnico Zubeldia que também tem potencial para ser utilizado com mais frequência. Após voltar de Cresciúma em voo fretado da Sideral durante a madrugada e dormir no Estira Barra Funda, o elenco de São Paulo trabalhou nesta sexta-feira dando início à preparação para o Clássico contra o Corinthians no domingo. Os atletas com maior montagem no empate sem gols contra o Internacional cumpriram o habitual conograma de recuperação com trabalhos de mobilidade, exercícios na piscina e bicicleta. Os demais jogadores foram ao gramado para um treinamento comandado por Zubeldia e seus auxiliares. Antes, fizeram os trabalhos de ativação e aquecimento orientados pela preparação física com foco em mobilidade e técnica. O técnico argentino, então, propôs uma atividade de posse de bola com conceitos táticos. Agora, São Paulo finaliza a preparação neste sábado novamente no Estira Barra Funda. O Zubeldia acreditou o empate sem gols entre São Paulo e Internacional na última quinta em Criciúma. A atuação heróica do goleiro Fabrício, que protagonizou pelo menos duas grandes defesas para evitar a derrota do Internacional em Criciúma pela oitava rodada do Brasileirão. O Inter tem um elenco muito importante. Se não estou equivocado, é o segundo ou terceiro time que mais investiu. Seu plantel é muito completo. Completando essa situação de jogadores da seleção, jogadores lesionados, creio que fizemos um jogo correto. Bom, tivemos as situações mais claras de gols. Tivemos o nosso momento para vencer, mas o goleiro rival não deixou. No segundo tempo, o São Paulo até conseguiu abrir o placar com o Caleri, mas a jogada foi anulada por impedimento. Depois, Lucas ficou com o grito de gol entalado na garganta por duas vezes ao ver o goleiro adversário operar dois milagres em seus chutes de dentro da área. Para nós, vir aqui e competir, bem nos dar tranquilidade. Temos que jogar bem com a bola, mas também temos que ir bem taticamente. Sabemos que cada time vai ter um momento para vencer. O que mais me chamou a atenção é que eles não tiveram situações de gol. Isso contra um time que é um dos grandes do Brasileirão. É muito importante. Nós tivemos três ou quatro situações claras de gol. Não sei se o empate foi bom, foi um jogo igual, mas tenho a sensação de que as chances mais claras foram nossas. A grande atitude da nossa equipe não foi deixar uma equipe como o Inter ter situações claras de gols, mesmo jogando como visitante. Não vamos com essa dor de ter perdido pontos nem eufóricos. Vamos pensar agora no próximo jogo. Finalizou!